Começar então. Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem vindos, Tione Sponsors Merciless Game, valendo pra vocês, mapa 2 dessas quartas de finais da Liga Pro All-Aware Gamers Club, equipe da Tione, de Pava, Maluque, TRK, IDK e Bit, enquanto equipe da Merciless, com Delboni, Tifa, S1, PRD e Spaka, fala champ, boa noite. Salve clã, e aí Cap, tudo certo? Vamos aí pro segundo mapa, né, equipe da Tione já vai ser o primeiro, 6x11, agora aí vai poder jogar, vamos ver, vamos ver, é, Merciless não é boba não, vai jogar do CT, lado favorável aqui, bem provável que já nessa telinha aqui, Cap, nós atingimos aí, nós vamos atingir 2k pra fazer o sorteio, Chegamos perto aí, no mapa anterior, quase aí, 1800 pessoas, vamos ver, chamando a galera aí pra chegar no 2k, mapa da Nuke, mapa que a gente não vê, não é usual aí, e eu gosto, gostaria e vou gostar de ver a equipe da Tione no lado TR, porque foi pique deles, então alguma coisa eles tem preparado aqui. Ontem a gente teve um confronto interessante, né, equipe da PEN contra a equipe da T-Show pela Copa Brasil do CSGO, exatamente nesse mapa da Nuke, né, e nesse mapa aí, olha, o lado TR às vezes é um pouco complicado nesse mapa, já tem uma tendência de ter mais ainda, com as equipes pouco preparadas, vamos ver, por isso mesmo, esse aspecto aí de destaque pra equipe da Tione, vamos ver o que eles trazem de TR pra gente, começando com 4 coletes da equipe da Merciless, e o Tifa aí com o kit defuse, enquanto a equipe da Tione aí, que vai se encaminhando ali pelo miolo, com 4 coletes e também o Bitcoin utilitário, vamos ver qual que vai ser a tática da equipe da Tione, já vai quebrando ali por cima, pra fazer uma execução ali, pra dentro do bomb site, tá, isso aí pode ser um fake, porque o resto tá tudo fazendo a passagem aqui pra parte da rampa, que o PRD vai tendo bastante dificuldade, vai tentando recuar, mas já apareceu aqui o TRK, vem conseguindo esse primeiro bate, e o bomb site da B aqui é tomado pela equipe da Tione, mas já tem aqui o S1 na marcação, esperando ali a passagem do Pava, vai tentando ali o disparo, quase em contra, mas a Molotov aí vai tirar o S1 de posição, enquanto o TRK vai esperando aqui nas costas, e a equipe da Tione vai, agora ainda, até agora não fazendo esse avanço não, viu, já chamou todo o backup da equipe da Merciless pra esse bomb site da B, agora se os jogadores começam a rotação, e vai ter já o IDK aqui por cima, todo mundo vai adentrar esse bomb site da A, e o retake da equipe da Merciless tem que acontecer agora, a partir de agora, hein, vamos ver aqui o Delboni, tem o TRK avançado na parte do miolo, enquanto pode procurar ali o Tiffen, contra a bala, faz o primeiro abate, cai também o Delboni, agora vem aqui o Spaka pra buscar o pitch ali por cima, no céu, tentando o confronto, mas aí consegue o abate, mas perde um pouquinho de tempo, e a equipe da Merciless tem que acelerar, Bela bala do S1, conseguiu no segundo abate, e olha o S1, hein, esse aí tá em boa fase, agora o Spaka vai ter um confronto com o IDK, mas que show de horrores, não encaixa a bala dos jogadores, e agora o 2x2, e agora o S1 TRK consegue abate pra cima do S1, sobra tudo nas mãos do Spaka, que já deu aí, o... já deu pista na verdade, né, já foi embora, ponto vai pra equipe da Tione, vencendo pista 1x0. Bem jogado pela equipe da Tione, conseguiram chamar a atenção no lado do mapa, lá fora, e daí entraram aí pro bomb site da B, dominaram a rampa ali, mas ficaram um pouco com medo de fazer a passagem, eles não tinham muitos utilitários ali, a equipe da Mercedes Game poderia vir de todas as regiões, né, porta, duto, metrô, e daí a equipe da Tione conscientemente subiu aí, e se direcionou pro bomb site da B, jogada por parte da equipe da Tione, parecia que o S1 ali ia brilhar, conseguiu dois belos HSs no backup, mas já tinha tomado muito atraso no terra, a equipe da Merciless não deu pra trazer. E vamos ver o que leva melhor agora nesse próximo ponto, tem aí apenas pistolinhas, galera, peço desculpa a vocês, tô meio gripado ainda, e aí, pra fazer a transmissão de duas MD3 hoje aqui ficou um pouco puxado, mas vamos tentar levar até o final. É, pra quem não sabe, na sequência aí vamos ter Ruka, Like e Lacon, né, também valendo vaga na semifinal. Mas aí vai acontecer mais uma MD3, então a gente vai aí transmitindo aí o restinho dessa MD3, que é aí esse segundo mapa. Vamos ver agora quem que leva melhor. Tem agora sem movimentação esse round, 50 segundos restantes, tem aqui o maluco fazendo a passagem por fora, já deixa uma smoke ali pra passagem do Secret, enquanto o IDK continua aqui pelo miolo, o resto aí dos seus companheiros vão se movimentando, tem o PRD aqui vai lutando nessa movimentação, vai agora agressivar todo mundo, PRD vai fechando o pixel, levou o primeiro, mas acaba sendo trocado imediatamente pelo TRK. Vem o Delboni pra agressivar, buscar o flanco, vai encontrando, encontra já o bit, deixa com 4 de HP, mas tem o TRK pra salvar ali o bit, hein. Consegue caixar a bala de AK-47, 3x3 aí no round, tá perigoso, mas sim, consegue coletar aí uma ump, enquanto o Tifa vai marcando aqui essa passagem de baixo do céu. Vai rolando aqui a HE pra cima do Tifa, enquanto os jogadores da equipe ativa tem que acelerar, esse passo pra eles vão sair de AB, vai conseguindo fazer adentrar e fazer o plant ali o pava, enquanto vai aparecendo um S1, mas não, ele fez a alimeração em cima do TRK, eliminou também o pava e sobra apenas o bit com 4 de HP. E agora vamos ver o que leva melhor, viu, vai dando toque no C4, o bit vai aparecer agora, vai fazendo o contorno pelo painel de controle, enquanto S1 vai dando um novo click, já foi encontrado, o Tifa tem que ir atrás dele, e vai conseguir esse abate, e o ponto vai pra equipe da Mercedes, 1x1, tudo igual. É, não deu pro bitão salvar aí, a Mercedes consegue jogar muito bem, a equipe da T1 aí fez o domínio da rampa, eram 3x3 ali, mas o bit estava com muito pouco HP, a equipe da Mercedes, bastante paciência pra fazer esse retake, a T1 ali, tá conseguindo jogar muito bem de TR, Cap, apesar da Mercedes estar na desvantagem do armamento nesse último round aí, a equipe da T1 tá conseguindo fazer os trades, as trocas, fez a troca ali pra cima do PRD, depois conseguiu eliminar o Tifa também numa troca, infelizmente aí pra equipe da T1, esse afterplant não foi muito bem, agora eles estão acelerando aqui no bombsite da A. Vamos ver agora, a vantagem que tinha a equipe da T1 acabou desperdiçando, quando a S1 agora vai dar uma pressão pra cima do IDK, consegue esse abate, o Spaka também aí vai se movimentando, e pode encontrar aqui o bit, se movimenta muito bem, deixa com 28 de HP o Spaka, mas o Spaka consegue fazer o abate, reduzindo a 3 jogadores, tem a passagem por fora do maluco, mas foi encontrado pelo Tifa, e agora sobra apenas o Pava e o TRK, ambos ali na casinha amarela, azul, verde, vermelha, como você quiser aí, né, cabana, eu já ouvi molde... Casinha, casinha. E aqui já vai rolando a eliminação do Delboni, pra cima do TRK, sobrando tudo nas mãos do Pava, e o Pava vai ter que brilhar muito, se quiser conseguir ainda vencer esse round. Agora a situação do Pava nele é difícil. Tá rolando uma missa aqui, muito provavelmente, a equipe da T1 deve estar conversando bastante, o próximo round armado, né, com esse eco aí eles vão poder fazer uma armada agora, 4K nos jogadores tranquilo, e muito bem jogado pela equipe da Merciless, não perde ali nenhuma arma, Cap, então consegue monopolizar bastante a equipe da Merciless, se defendendo muito bem, virando, vira, vira aí, a equipe da Merciless. É isso aí, passa na frente a equipe da Merciless, que tá no lado mais favorável do mapa, né, não pode negar isso, né, que ainda continua o mapa CT, pelo menos aqui no Brasil, né, lá fora aí os gringos já estão começando a dar um jeito de pontuar de TR, né, Champ? Eu acho que essa parte que foi toda remodelada por fora, eu acho que ajudou muito aí a situação da parte TR, na minha opinião, essa parte aí do catwalk, que foi interligada, né, a possibilidade de você subir ali por cima da montanha também, então eu acho que são vários setups que a Valve conseguiu aí equalizar um pouco esse mapa, que era um mapa com o CT, e aqui o Paulo vai conseguir um abate, mas antes disso o beat já tinha sido eliminado, tem um maluco ali, hein, tem um maluco, cai a C4 ali pelo Secret, e agora pode ter azedado, viu, Champ? É, pode ter azedado, o maluco tava sozinho, tava numa posição em que o S1 viu os pés dele primeiro, não tava muito bem posicionado ali, não se ligou nessa o maluco, e agora o Pava elimina 3x3. É, o Pava conseguiu buscar a eliminação pra cima do Tifa, até o PRD que vai fazendo barulho, e o S1 deu aquela virada e falou, ou, e aí, né? Vai entregar nós dois aqui por baixo, enquanto tem o IDK aqui, vai abrindo, mas deu o bolo, encaixa a bala pra cima do IDK, sobrando apenas o Pava com 29 de HP, e o TRK com 12. A situação é complicada pra equipe da Tionic, e até agora ali por fora não teve muito sucesso, viu? Tem o PRD, se esconde, agora é só deixar os jogadores virem, na verdade, não precisa mais agressivar a equipe da Merciless, que tem a vantagem numérica, tem o Pava fazendo a passagem aqui pelo Catwalk, que vai conseguir aí buscar a posição do céu, sem muitas dificuldades, enquanto o TRK vai chegando, e tem ali o S1 pulando, hein? Já viu agora, agora eu coloquei a Bang, o Delborne tá com a Bira em cima dele, vai aparecer o Pava antes, consegue o bate, e agora o TRK vai sendo eliminado pelo S1, e o ponto vai pra equipe da Merciless, 3x1. O Merciless bem, consegue pegar os primeiros avanços da equipe da Tionic, ali por fora, e daí na sequência aí o S1 já derruba o Malu, que joga esse 3x2 com bastante tranquilidade aí, a equipe da Merciless pontua 3x1 pra eles, a equipe da Tionic vai ter que fazer mais um round apenas de pistolas pra comprar com um loss bonus de 2x900 no próximo. Vamos ver, até agora a Tionic trouxe uma coisa muito elaborada, tentou trabalhar um pouquinho na mira, e agora ele tá acelerando. O Delborne já conseguiu o primeiro abate, e agora busca o segundo varado. E agora ficando com apenas 3 jogadores, a situação começa a se complicar nesse round, enquanto aqui o S1 faz o abate, e o Pava busca aquele famoso, que é outra, pra cima ele descima, já foi eliminado o Pava logo em sequência, sobra apenas o TRK, que consegue abate ainda pra cima do Delborne, mas a situação ainda não tá fácil pro TRK, viu? Já tem todo mundo ali na marcação, agora vai encontrar, encontra, muito bem, e o ponto vai pra equipe da Merciless, 4x1. É, fora foi uma boa decisão de ir de desert ali do Pava, não tão bem assim com o Tech Nines, o companheiro que tava por ali, e agora sim vai ter uma full compra aí da equipe da Tionic, 4x1 pra Merciless, tem a WP aí na mão do Spark. Bom, e agora com o armamento bem mais equivalente, né, a equipe da Tionic, como é que vai trabalhar, né? Até agora a tentativa de domínio por fora é interessante, champ, mas aí, você tem que ter um... é aquela coisa, o que que você vai fazer, né, depois ali da passagem do Secret, você vai agressivar, aqui o Spock já consegue um combate, mas aqui o Pava devolve, apareceu ali o PRD pra vingar, mas o Bit faz a vingança logo em sequência, vai rolando as trocas, 3x3 nesse round, tem ainda o S1 pra tentar ir buscar a passagem, o Bit já fez aí a passagem pra rampa, e vão conseguindo adentrar aqui esse bombsite da B, ter ali pelo Duto, também ali o seu companheiro, que é o IDK, enquanto o Bit vai plantando o C4, e o IDK aqui vai aguardando, aí a passagem já foi aberta a porta, o Delboni tá ali, o Duto já acaba sendo eliminado, ele muda de posição, vai aparecer o Tifa, e o Tifa aqui pode pegar todo mundo de lado, hein, levou o primeiro, e agora tem que esperar ali o S1 aparecer, o maluco tá ali por baixo, tô tóxico, e agora ficou tudo nas mãos mesmo do maluco, vai ali pro bombsite, tá aberta a porta, o maluco acaba se denunciando, se entregando, e o ponto vai pra equipe da Mercer, é 5x1 no Plagaia. Bom retake ali do Tifa pelo Duto, consegue eliminar o primeiro jogador, e já chamar a atenção, esse 1 vem na cobertura aí, e retoma o bombsite, parecia que ia dar tudo certo pra equipe da T1, fizeram a passagem ali pelo bombsite da B, Cap, também fizeram o domínio ali de baixo, botaram a bomba com tranquilidade, e não tinha ninguém perto do beat ali, e a equipe da Merciless aí também, a equipe da T1 não conseguiu se reposicionar no afterplunt, né, a Tifa já veio descontando o kill, a equipe da T1 aí, tinha que se reposicionar um pouquinho melhor, vamos ver nesse próximo round, se a T1 não vai conseguir fazer isso, tá conformado com esse plant que eles conseguiram. Aqui o IDK fazendo a bug, vai tentando aí, deixar essa posição que tava bem próxima ali, a porta, se tiveram varados, né, enquanto é o Bonnie pegando a posição do lado do outro, tem ali o jogador já fazendo a passagem por fora, vai acelerando aqui, o TRK e o beat direção ao Secret, ali por cima tem ali o Spock, aí vai queimando um pouquinho aí, o primeiro jogador que fez a passagem, que era ali, exatamente o TRK. Vai rolando a segunda molotov, pode falar. Passando fora de volta, a equipe da T1, a Merciless tá entregando bastante o fora, agora com quatro jogadores, tem cara de querer dar certo, vamos na câmera do PRD, vai ter confronto, hein. Vamos ver aqui o PRD, já avistou agora, deixando a bug, vai tentar do esse bar, levou o primeiro, agora sim, se movimenta, o Pava ainda não faz a passagem, enquanto Delboni vai ter agora o beat pela frente, consegue fazer esse abate, o beat vai ganhando dentro do bomb site, o PRD vai ficar exposto agora, vamos ver agora o Pava, vai ter a passagem, o maluco agora já tomou bastante dano, volta pra trocar, enquanto o beat vai aparecendo, tá ali atrás do bomb site, e o beat consegue abate pra cima ali do PRD. E agora ficando na vantagem a equipe da T1, 4x3, enquanto o resto dos seus companheiros ainda não fizeram avanço pro bomb site, tem o T1 aqui na marcação, vai tentando encontrar, encontrou o Pava, faz a eliminação, o Spakabusco, o maluco, e apenas o IDK, que pode buscar o S1 de lado, consegue fazer esse abate 2x2. E agora ficando com o domínio aqui, nessa parte do metrô, a equipe da T1 vai conseguir plantar a C4, enquanto o resto da Merciless, ainda tá por cima, o Spakabusco, eliminado pelo TK, o IDK vai fazendo um bom trabalho, e o Tifa aqui rotacionou aqui pro bomb site, temendo aí o Costinhas, e acaba perdendo aí a oportunidade de fazer o avanço, vai chegando, e acaba eliminado ali pelo IDK, o IDK fez todo o trabalho sujo, e o ponto pra equipe da T1, 5x2. É, a T1 passou fora muito fácil, a Merciless precisa reforçar aquela região lá, Cap, porque duas smokezinhas, e já tava dominado o Secret, né? Vamos ver aí, só o PRD não conseguiu segurar, conseguiu fazer a primeira eliminação, trabalhou muito bem com suas bombas ali no metrô, mas foi eliminado pelo Bich, que também já tinha pego um jogador no duto, foi no vestiário, fez mais uma kill ali, o Bich também jogou muito bem o Bich, e finalizou aí o round IDK, vamos ver, agora trabalhando fora, novamente a equipe da T1, caminhando um pouquinho pra ir pelo Pardal também. Olha, eu acho que é um erro, né? Você entregar totalmente a parte do, a parte do fora, pra equipe da T1 passar ilesa por ali, né, acho que começa a desandar o round por aí, né? Porque depois você dá o confronto contra cinco TRs ali no metrô, é muito complicado pra equipe da Mercedes conseguir segurar, exatamente isso que aconteceu, esse round passado, apesar de boas atuações do PRD, conseguiu comprar bastante tempo, o Tifa também aí, resistiu bastante, mas no final das contas aí, acabou dando a equipe da T1. Mas vamos ver agora novamente essa passagem por fora, os jogadores vão fazer a passagem pelo Secret e o Spaka, que tá aqui por baixo, hein? Vamos ver o Spaka aqui. O IDK sempre no Lurker, pegando o kill, olha aí, Cap. Falei por baixo, mas olha, ele tava lançado aqui no rádio, consegue o abaixo, mas antes disso, o S1 já foi a vítima, ter o Delboni, dentro do bomb site da B, enquanto a equipe da T1 inteira aqui, pra fazer a passagem pelo terra. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, os jogadores aqui vão agressivando o catwalk, é exatamente o beat, enquanto vai saindo por baixo aqui, o Delboni temendo a passagem, o bomb site da A, tá totalmente evacuado, apenas o PRD, que marca aqui, exatamente do duto, né? E vai ficando confuso um pouco o round, agora vai rolando a rotação, a equipe da T1 vai agressivando, fez o maluco, e o maluco encontra uma bela bala, consegue fazer esse abate, o Delboni já vai rotacionando, também tem o Spaka, o Spaka tá bem longe, esse round aí já vai ficando complicado, pra equipe da Merciless, apesar da T1 ter ficado meio perdida mid-round, mas aí vai conseguir consolidar esse ponto, eu acho que a tendência é guardar agora, Vichampi. É, a tendência é guardar, a T1 bagunçou o round mesmo da Merciless, a Merciless não teve leitura, a T1 tá trabalhando muito bem fora, consegue o domínio do fora, e depois escolhe pra onde jogar, e DK sempre nas costas, conseguindo pelo menos uma kill, fazendo o trade, 4x4 aí, dá pra trabalhar muito bem de TR, Spaka erra o tiro, vai tentar retroceder aqui, e vai ser punido pelo Bich, dropa essa WP aí, importantíssima pro próximo round, Delboni matou o Pavi, também já foi explotado. Isso aí, vamos ver se o Delboni consegue segurar, porém, né, uma das maneiras que as equipes lá fora costumam abordar, é às vezes você jogar com o jogador ali no Secret, esse jogador avistando, ganhando informação, caiu Smoke, ele recua, e marca do metrô, então não é um atraso, né, pro jogador. Tá certo, demora um pouco de tempo pra você chegar até essa parte aí do Secret, demora, mas, tem que ter uma marcação aí fora, a equipe da Mercerz começa a perder, já nesse domínio de mapa fora, que tá cedendo pra equipe da Thione de graça. Então tá sabendo trabalhar também com as Smokes, né, faz a passagem ali, isola o jogador da garagem, vamos ver agora o S1 aqui, tomou um pouquinho de queda, tem esse movimento errado, o Delboni já consegue a primeira eliminação, tá de Mc10 S1 buscando mais uma kill. É assim, vai avançando aqui na Smoke, o Delboni vai se movimentando, tem aí os jogadores ainda pelo Melo, por fora, novamente, tá dando certo, a gente vai investir, isso é a equipe da Thione, enquanto é assim, eu derrubo ali o Bit, caiu o Bit, já foi eliminado, agora tem aí os jogadores espalhados pelo mapa, o Terrico vai tentando fazer a passagem aqui pelo Catwalk, e pode conseguir aí uma importante posição, que é exatamente o Cell, né, ele vai ter a visão totalmente aberta aí do Bombsite, da A, sem marcação nenhuma, né, os jogadores estão avançados, tem aqui o Delboni, o Supac está aqui por baixo, com uma USP, e a posição aqui do Terrico pode ser muito interessante para a equipe da Thione, mas aí já tem a movimentação do maluco ali pelo terra, e o Delboni vai mudando de posição, vai marcar exatamente ali a posição do Cell, tem essa possibilidade de fazer, esse avanço costa da equipe da Thione. Paciência é um nome para a equipe da Thione nesse momento, eles jogam com bastante calma, tem bastante tempo no relógio, o Dominion Round vem de fora, no começo do round vem muito rápido, agora a trocação entrando lá. aí já consegue usar a base aqui, vai TRK buscando duas eliminações, o Pava derruba, ele espaca, pareceu o Tifa levou aí no TRK, sobra apenas o Pava dentro do Bombsite, 25 segundos, mas não poderia dar caralho, o PRD acaba eliminado, o Pava vai plantando no sentido contrário aqui do Tifa, o Tifa vai se alimentando, mas consegue esse abate, 5 de HP tem que aí, tomar um cuidado imenso, para não cair e morrer né, ainda vai buscar uma WP, dá tempo para ele, o ponto vai para a equipe da Merciless, 6 a 3 no plenar. É mal jogado pelo PRD, esse 2x1 deu a cara sozinho, ainda bem para a equipe da Merciless, que o Tifa trouxe de volta, e bastante paciência ali, para terminar para esse defuse, consegue virar um round aí, que a equipe da Thione, estava na desvantagem numérica, sempre passando fora, conseguindo sempre, fazer o trabalho por trás, a equipe da Thione, bagunçando a defesa da equipe da Merciless, parecia que com esse plant na área, dá tudo certo aí, e depois trouxe de volta a equipe da Merciless, bom round aí, do Tifa principalmente. Dá uma olhada aqui nas eliminações, duas eliminações para o S1, destaque até agora, aí jogando bastante o S1, o S1 tem sido destaque aí também, foi o destaque da Thione, o S1 tem também, né, então, olha, a equipe da Merciless, na verdade, o contrato deles, ou o acordo, que tinha, isso aí, informação via Twitter, né, era que o campeonato, era até o final da BPL, né, o acordo, o acordo era até o final da BPL, acabou já a BPL, né, então ainda fica aí no nome de Merciless, vamos ver se aí vai rolar essa renovação desses jogadores, mas aqui já vai ser dizimada a equipe da Merciless, sobrando apenas PRD e Spaka, por isso que no comecinho da Thales Missile, eu falei, pode ser a última vez que a gente veja, esse time aqui, essa line up, porque os jogadores estão jogando de complete, um monte de time, não dá para saber como é que vai ser, aí a continuação desse, dessa equipe, que eu gosto muito, sim, é uma equipe interessante, bons jogadores, a adição do S1 foi sensacional, aí depois que ele voltou aí, da gringa, acho que era um time bem promissor, se acabar dando desband, aí pode ser uma perda muito grande para o cenário nacional. Bom, bom round da equipe, tá ativando aqui bastante tranquilidade, perde apenas uma arma aqui, Cap, e eles vão monopolizando por fora, bagunçando os rounds da equipe da Merciless, o máximo que eles conseguiram tirar aqui de TR, já está bom, já conseguem tirar 4, venceram o pistol e perderam na sequência, se recuperam muito bem, fazendo 5 pontos, e agora a troca, troca de rounds vai acontecendo. Não tem um buy a equipe da Merciless, vai precisar fazer um round só de pistolas aí, eles poderiam inventar alguma coisa nova, tentar um avanço ali pelo rádio, ou alguma coisa aí, buscando informação logo cedo, porque está vindo fora novamente a T1 Kill do TRK. Eu acho que é um dos setups mais interessantes, quando você tem um forçar de PZ50, você agressivar ali a parte do miolo. A antiga Enviance, antes ainda de tomar esse formato aqui com o screen, a caída do QNS, etc, eles faziam muito avanço ali, e sempre estava certo, se você via aí os caras na pena de pistola, os caras iam rushar ali a parte do miolo, e sempre conseguia aí vários rounds, e com isso quebrava a economia, se não conseguia vencer o round, conseguia aí pelo menos, dar bastante dano econômico, eu acho que é muito importante, você procurar a trocação, em que sua arma seja mais efetiva. A equipe da Mercy está tentando trocar de longe, mas uma distância muito absurda com a PZ50, então aí não vai dar certo mesmo, e o ponto se confirma para a equipe da T1, 6x5. É, round tranquilo da equipe da T1 nesse momento, vamos ver agora o buy da equipe da Mercy, eles não tem muitas economias aí, o Los Bonos está em 1.900 só, tem duas rumpes ali nas mãos dos jogadores, e como você mencionou, eles precisam aproximar com essas rumpes aí, vamos ver o posicionamento do PRD, está vindo aqui pelo rádio, e o Dalboni está jogando um pouquinho mais pelo Cat, mais por cima, mas também aproximando muito bem, a T1 anda acelerando. Vamos ver agora. Vamos olhar para cair para o primeiro abate, aqui o S1 já derruba também o IDK, e agora com três jogadores da equipe da T1. É uma molotov aqui na parte do, na entradinha do metrô, né, do Secret. Enquanto já vai ser eliminado ali também, o TRK vai cair no 1x1 os jogadores da equipe da T1, dessa vez aí, com um pouquinho, uma falta, uma falta de avanço em grupo, né, estavam tentando procurar as kills, mas aí acabaram perdendo os confrontos individuais, e a Nuke proporciona isso mesmo, né, esses confrontos aí, 1x vários e vantagem no pixel para os CTs, a tendência é da CT, né. Vamos ver aqui o Pava, que consegue arrumar ainda, vai conseguindo abate, levou ali do Dalboni, vai perdendo um pouco de agapeio, Spaka crava a mira para cima dele, Spaka perde o seu disparo, e vai tentando agressivar aqui o Pava, mas chegou pelas costas para o RD, já deu bastante dano ali no Pava, segura o spray de 1 mil ponto, vai para a equipe da Mercedes, 7x5, vencer esse round aí, a equipe da T1 não conseguiu fazer alguma coisa aí, mais organizada nesse round. É, você já mencionou muito bem, Cap, não conseguiu trabalhar junto, a equipe da T1 está investindo bastante fora, consegue até que fazer o domínio do vermelho CT ali, do vagão CT, do container CT lá fora, e um pouquinho, um pedacinho ali da garagem, mas não faz as passagens, as passagens e principalmente as trades, né. Vamos ver agora, eles parecem estar acelerando um pouquinho mais pelo miolo, largam fora, porque já tomaram dois rounds lá, e olha, derrou um tiro aqui, o Spaka aqui, estava com a mira no jogador TR, Cap. Eita, recebeu uma smoke aqui, né. Recebeu uma smoke, perdendo sua visão, enquanto aqui tem a equipe da T1 que vai tentar agressivar, mas agora o Spaka não perdoa. Faz aí a primeira eliminação, os jogadores vão acelerando, passa aqui para a parte da rampa, mas porém até aí, né, vai ficando aí um pouco acuado o Spaka, enquanto o TRK vai fazendo domínio, e o DK também aí vai buscando esse domínio da parte da rampa, mas até essa parte aí vai ser um pouquinho difícil, né. Tem aqui o Spaka que agora vai caindo para o TRK, consegue fazer o abate atrás de volta, o 4x3, mas tem um maluco que vai aparecendo, e o maluco que vai caindo ali para o RD. Esse mapa é um mapa que é muito complicado se jogar de AWP, viu, o champ, eu acho que é bem complicado, somente por fora ali, acho que tem um pouco mais de tranquilidade, mas, olha, nesses espaços curtos aí, né, se jogar de AWP é bem complicado, você vê aí que o maluco está meio apagado nesse mapa também. É, exatamente, Cap, e o Spaka ali, quando conseguiu a primeira, segunda eliminação, se empolgou, poderia ter recuado um pouquinho, retrocedido ali para o bombsite, foi dar a cara de volta, morreu para o TRK, vamos ver agora o trabalhinho dessa duplinha aí, da equipe do DAT1, TRK e BIT, vão se encaminhando aqui, pelo metrô, vamos apenas no relógio, precisam acelerar, parece que estão limpando aqui, o bombsite da B, para fazer o plant com tranquilidade, e tem smoke na mão do TRK, para concluir essa missão, com sucesso. E agora vai já rotacionando aqui o Telbone, enquanto vai plantando a C4 escondida, mas vai encontrando, TRK totalmente de lado, consegue fazer esse primeiro abate, e agora só vai ser somente o BIT, que vai cair no preço em 1, e o ponto vai para a equipe da Merciless, oitavo ponto, 8x5 no placar. É, conseguiu um bom domínio ali da rampa, a equipe da T1, as trocações até que vieram, mas a equipe da Merciless aí, acabou saindo na vantagem numérica, soube trabalhar muito bem esse 3x2 aí, após o plant no bombsite da B, da equipe da T1. A equipe da T1 aí vai ter compra nesse round, eu acredito que eles poderiam até ter pausado a partida aqui, que é para conversar, para encaixar um pouquinho, esses últimos rounds, esse round aqui principalmente, trazer alguma coisinha aí, para esse round. Tem até uma Galil ali na mão do Malou, que realmente não está conseguindo encaixar muito bem nessa partida. Molotog já para a casinha amarela, agora vai rolando o rush nesse ponto, vai dar A, vai aqui aparecendo, e assim o bomb segurando dele, vai cair no todo mundo da equipe da T1, mas apareceu aqui, o Bit consegue fazer esse abaixo, atrás de volta, 3x2, tem ali por cima, o Spaka, mas o Spaka encaixa, bala para cima do maluco, e sobra tudo nas mãos do Bit. O Bit agora, com 47 de HP, vai ter que buscar o clutch, mas a situação dele é complicada, acabou o Smoke, e tem um tifo ali nas costas dele, e o ponto vai para a equipe da Merciless, 9x5. É, tentativa de acelerada aí, no Wolvesight Dying Speed, o S1 puniu todo mundo, foi pego um pouco de surpresa ali, o S1 no primeiro momento, mas na sequência, conseguiu puxar sua coach, eliminar ali, dois jogadores, caiu na sequência, mas já tinha feito o estrago, 9x5, e acredito que 9x6, seria um bom half, para a equipe da T1, a Merciless aí, buscando esse décimo ponto aí, pode também surpreender, no lado TR, esse mapa não é de escolha deles, e eles precisam vencer. Lembrando que está 1x0 aqui, nos mapas, a equipe da T1 tem um mapa de vantagem, e esse mapa é o pique exatamente da equipe da T1, né? É, e o fato da equipe da T1, quebrar só as vezes ali, os vidros lá fora, que acaba entregando um pouquinho da tática, vamos ver, agora se encaminhando para B aqui, parece que foi um feio caço do beat, hein? Vamos ver aqui, os jogadores vão fazendo agressão aqui, para a parte da rampa, vai aqui, conseguirem esse domínio, mas até essa parte aqui, é uma parte que, teoricamente, os CTs podem entregar, né? Deixa, dá o luxo de entregar, e fazer a defesa de dentro do bomb site da B. A rampa invadida, não é a pior das hipóteses, tanto é que a Merciless entrega essa posição. Você marca ali, apenas a passagem de baixo do catwalk, e também ali, dentro do bomb site da B. Aí, já a equipe TR tem que, agressivar um dos dois pontos, e é isso que vai acontecendo aqui, depois o bomb site da B, o Spaka está com a porta aberta, já faz a pesca para cima do beat, levou o segundo, e olha o Spaka, consegue aí, duas kills, vai aparecendo aqui, o PRD vai segurando o Spra, levou o Pava, e vai aparecendo o Spaka de novo, mas o PRD busca mais um, e passa na mira aqui o maluque, e o ponto para a equipe da Merciless, 10x5, padrão, tem que falar, padrão. Padrão, padrão. Eu me arrisco a dizer, Cap, que com o domínio da rampa, dá para dois jogadores TRs retrocederem, para aplicar um split no bomb site da A, ou até três, né, entra dois casinhas, entra um port, esmoca o terra, e dois jogadores sobem ali no cat, pelo escadão CT ali, para fazer um split A, o domínio da rampa veio com tranquilidade, mas eles não conseguem avançar a partir dali, então aí a equipe da T1 se encaminhando para B, é o pior dos cenários, é, porque tem AWP no duto, pode ter gente marotada ali no quartinho, pô, no tóxico, pode ter gente no vestiário, fica muito difícil de entrar e plantar. É, avançou rápido a equipe da Merciless aqui, né, talvez seja aquele avanço, a HE metal, e depois fazer avanço pelo duto, mas aqui o Delborne também, já vai conseguindo chegar, aí o Pava consegue atropelar o Tifa, faz o primeiro abate, levou o segundo, e olha o Pava aí, dois abates, belas balas ali de USP, enquanto vai encontrando agora, o Bit ali na portinha do tóxico, o Spocka vai avançando, e vai conseguir colocar esse C4 no chão, hein, deixando aí já, a C4 no chão, agora vai tentando se reposicionar, vai aí, buscando o posicionamento dele, o S1, o Pava está dentro do duto, vai ser surpreendido, acaba sendo eliminado pelo PRD, correria aqui nesse mapa, agora o S1 encaixou uma bela, bala para cima do TRK, tentar alguma coisa, deu o toque no C4, vai aparecendo ali pela portinha, quando o DK apareceu, levou ali o PRD, caiu o S1 também, sobra pelos Spocka, e que bela bola aqui do DK, para trazer o round para a equipe da T1, e o 10x6, a vantagem vem para os Golden Boys agora, olha, eu gostei do After Plunge da equipe da Merciless, eles conseguiram destruir o Pava ali no duto, avançaram pelas costas, e também pela frente ali do Bombsite, e na sequência eliminaram mais o jogador, era um 3x2, mas daí apareceu o IDK ali, conseguiu duas belas eliminações, cobrindo o Fake Defuse aí do maluco, bom round aí, bom retake, principalmente do IDK, numa situação em que estava muito desfavorável, com um bom After Plunge da equipe da Merciless. A vantagem no armamento, tem o Spocka aí com uma Omp, para tentar trazer de volta, quando vai aparecer o TRK aqui, vai deixando os tiros, acerta um pouquinho ali o Tifa, vai tentar terminar o serviço com essa H, e aí vai deixando o Tifa com 39, e aí o Tifa vai ter que trabalhar um pouco mais safe, não vai dar para entrar primeiro aí nos Bombsites, enquanto tem aqui pelo rádio, já vai rolando a movimentação, e por parte da equipe da Merciless, vai aguardando, enquanto o Bit que está na marcação, ali da rampa, a equipe da Merciless vai tentar agressivar essa posição, chegando aqui, Delboni mais à frente, vai aqui com o Moro, o Tifa já faz, sendo eliminado pelo IDK, enquanto aqui o maluco vai, tomando bastante dano, deixando uma H para cima, Delboni tenta atropelar, mas aí acaba rolando esse H que salva ali, o jogador da equipe da Tion, mas tem o IDK aqui por cima, que vai fazendo abate, cai a C4 ali com o PRD, e sobra apenas o S1 e o Spocka, ambos aqui ainda pela rampa, e é aquela posição que eu falo, que é uma posição que você pode ceder, você vê como está fechado o setup, por parte da equipe da Tion, para cima desses dois jogadores remanescentes, enquanto tem aqui o S1 que vai, tentar ajudar ali o Spocka a fazer a passagem, mas tem ali por cima, o IDK, tem o TRK já ali na parte do vestiário, consegue esse primeiro abate, e o Spocka agora vai ter muito trabalho, para vencer esse confronto, e acaba sendo eliminado, e o ponto vai para a equipe da Tion, esforçado, não deu resultado por parte da Merciless, e agora vem um round econômico total, por parte da equipe da MG. É, por isso que eu digo em retroceder, após o domínio da rampa, poderia ter voltado ali, mas entregou totalmente a C4 para o IDK ali, os jogadores da Tion já se reposicionaram, poderia ter dado uma desacelerada, no round da equipe da Merciless, já tinha eliminado o Bint na rampa, ia criar dúvida de que eles estavam descendo, e desacelerando, e fazendo a rotação split para A, poderia ter dado melhor, IDK ia ficar um pouco na dúvida de onde mirar, se mirar para dentro da A, e daí na rampa, e essa situação poderia ficar burra, o IDK está tranquilaço, lá fora três eliminações para ele, vamos ver se vem mais, olha o Tifa se matando, e o Delboni finalmente finaliza o IDK. todo o trabalho feito ali, o Tifa foi nascer, e a gente acabou se matando, que fase do Tifa, e o ponto para a equipe da Tion, e agora 10 a 5, 10 a 8 aliás, perdão, estou perdido, o 8 parece um 5 para mim já, e agora vem aí o primeiro armado da equipe da Mercer, 5 AKs, enquanto a equipe da Tion, com manter duas UMPs, uma WP no maluque, e aí a invasão por fora aí, ou tentativa de domínio, por parte da equipe da Mercer, que vai deixando essa smoke aí, com o Delboni, e aí vai fazendo aquela passagem aí, para o Secret, né, vamos ver como é que vai defender a equipe da Tion, né, e agora essa passagem, agora o Molotov ali, para a parte do Secret, Delboni, esse 1 mais à frente, os jogadores vão caminhando, enquanto o Tifa vai sobrando ali pelo meio, e o TRK aqui, já vai ficando dentro do UMPs, com a posição do Terra, a marcação por ali, a equipe da Mercer, chegando para o metrô, tem agora, vamos ver aqui, o DK já vai ser eliminado, tomou ali a bala do S1, enquanto o maluque aqui, tem a posição, do Miolo, e pode procurar ali o Tifa, mas não, não consegui encontrar o Tifa, o Tifa está escondidinho, enquanto o Bit aqui vai, tomando pressão, também o Molotov, para ir para cima do Bit, o Bit queimou bastante, enquanto o Delboni vai sobrando, aqui no painel de controle, o PRD já fez o plant, é hora de todo mundo, vazar do bomb site, e agora jogar a responsabilidade, para a equipe da Tion, tem o Delboni, vai tentando confronto, S1 fica escondido ainda, não dá cara, agora viu sim, vai rolando uma smoke, tira a visão dos jogadores, ali do painel, e o Spaka encaixa a bala, para cima do Bit, consegue fazer esse abate, tem o Delboni, bem posicionado, tem um gap na smoke, consegue buscar a eliminação, para cima do Spaka, do TRK, aliás, e sobra aí, apenas maluque e pava, e aí a situação já complicou, eu acho que nem dá mais, para esses jogadores, e o ponto, primeiro armado, vai para a equipe, da MG, e fazendo aí, o 11 a 8, já retomar aí, a vantagem, né? É, round absurdamente, bem jogado, pela equipe da Mercers, fizeram as smokes, para o domínio do Secret, dominaram todo o metrô, com tranquilidade, a equipe da T1, quis trabalhar no retake, a equipe da Mercers, com o domínio ali do metrô, quebraram as janelas, molotovaram os dois lados, da rampa, não tinha como ninguém, killar o jogador, que estava plantando, smoke para o plant, checaram ali o escurinho, checaram também, para ver se não tinha ninguém, para efetuar o ninja defuse, ali por trás do bomb site, lindo, lindo round da Mercers, gostei muito mesmo, e a garante, já o décimo primeiro ponto, vamos ver se agora, a T1, consegue fazer uma boa defesa, dessa vez não, Vamos ver agora, como é que vai trabalhar, essa defesa, Acho que ambos os times, aí, o calcanhar de Aquiles, está sendo aí, pelo menos a equipe da T1, esse começo, foi ali a parte do fora, essa posição aí, tem que ser guardada, com mais cautela, eu acho que, até agora, esse bomb site, dá pouco explorado, que pode aí, ficar um pouco mais esclarecido, e o beat enfileira dois, ali, consegue fazer abate, Delboni traz, de volta, agora o 4x3, vantagem para a equipe da T1, tem aqui o Delboni, vai procurar, e vai encontrar o IDK, ali pelo padrão de controle, faz esse abate, tem o pavo ali, pelo duto, também acaba caindo, o maluco vai, sendo derrubado, pela S1 lá por cima, sobra tudo nas mãos do TRK, para tentar trazer de volta, mas aí, o cenário é de um 3x1, e o TRK agora, vai tentar ainda, ganhar esse round, vamos ver ele, vai se movimentando, o TRK vai aparecendo, já vai sendo eliminado, pelo Delboni, que consegue, três eliminações de round, e o ponto, vai para a equipe da Mercer, e agora sim, começa aí, a zedar o monetário, da equipe da T1, é, a Mercer, não está deixando a T1, jogar, apesar de tomar um atraso, ali para o bit, no bombsite da B, rolou até um TK, erro ali, dos dois jogadores, que estavam na B, da equipe da Mercer, parece que a Mercer, se multiplica no mapa, que consegue, no outro lado do mapa, fazer as eliminações, entrar no bombsite, mais um belo round, da equipe da Mercer, é o décimo segundo, já para eles, parece até que eles, escolheram esse mapa aqui, vamos ver se a T1, consegue, se posicionar, atapar o armamento, é muito difícil, só um malu, que tem a WP, já tinha um confronto, fora ali, mas ninguém, buscou ninguém, maluco tentando, alguma kill por aqui, mas recebeu uns tiros, no bumbum, aqui desse, o que vai dando, para o TK a rodo, e um erro de leitura, do Spaka, que ele achou, que seria um econômico, mas não, tem o maluco armado, e já faz, o avate para cima, até o boy, e aparece o PRD, vinga logo em sequência, agora sim, vai funcionando a trade, por parte da equipe, da Mercer, enquanto tem o Tifa, que vai aguardando, aqui no meio, até o Ica, vai ameaçando, fazer uma agressão, na parte da casinha, enquanto o Pava, se posiciona, aqui debaixo, na posição do metrô, pode aí, dar um atraso, o Pava, quem sabe, olha, o Spaka, está fora, com essa Mc10, e com a C4, ele precisa se unir, aos seus companheiros, está um pouco longe, o Spaka, o Spaka, foi fazer o domínio, e o Spaka, conseguiu coletar, uma WP, ali do maluco, enquanto tem o PRD, aqui por fora, vai fazendo a passagem, e acaba sendo eliminado, pelo Bid, que estava, pelo vestiário, consegue fazer a pesca, agora o Spaka, vai cavando, o Delboni, vai, aparece por ali, o IDK, aliás, vai aparecer por ali, e acaba perdendo, sua vida, aí um 3x3, porém o tempo vai passando, 30 segundos, os jogadores não, estão fazendo aí, nenhum domínio de mapa, apenas por fora, vão transitando aí, na entrada do Secret, e não tem tanto tempo assim não, a equipe da Mercedes, vai aí, podendo dar esse mole, né, vamos ver aqui, se eu consigo fazer mais um abate, mas tem aí, dois jogadores na marcação, nesse bomb site, tem o TRK ali dentro, que vai procurando, e acaba sendo eliminado, vamos ver agora o Tifa, aqui por cima, o Spaka abate, ali o Pava, vai saindo aqui, e acaba eliminando o TRK, o round, vai para a equipe da Mercedes, 13x8 no placar, e agora teremos um pause, hein, pausar mesmo a Tifa, não está encaixando aí, o lado CT deles, eles vencem aí, o pistol, e os dois rounds subsequentes, mas perdem aí, esses últimos 13, agora a economia quebra, exatamente o que você mencionou, teve um pequeno erro, de leitura ali do Spaka, optou para fazer uma MAC 10, mas conseguiu recuperar lá fora, aquela WP do maluco, e muito bem jogado por fora, as equipes estão investindo bastante, no fora, aqui nesse novo mapa da Cache, pelo menos aí, nesse novo meta, aqui na, mapa da Cache, nesse mapa da Nuke, né Cap, pelo menos aí, nesse novo meta aí, subindo ali, pelo Pardal, passando fora, tentando dominar também, o Cat, do lado CT. Trabalho novamente por fora, acontecendo por parte da equipe da Merciless, enquanto o Tifa vai, novamente aguardando, e lá por fora, tá aí tendo um início de confronto, né, o Spaka tentando uma eliminação, vai deixando os disparos, os jogadores aí vão procurando, Delbone que encontra a primeira kill, avançado, consegue o abaixo pra cima do beat, e vai ter aí, dois jogadores aqui na parte, do circuit, vai encontrar o Pardal de lado, mas não, o IDK acaba não conseguindo encaixar os disparos, tem o Spaka por ali, e o IDK vai tentar agressivar, mas aqui vai, nossa, caindo essa, essa da ele, e vai deixando bem elisionado, aqui foi derrubado, o S1, mas o Pard já vim em sequência, sobra tudo nas mãos do Pava, de CZ em mãos, pode buscar uma arma ali fora, e ficou uma arma ali pra fora, enquanto o Tifa vai aguardando pelo meio, nossa, o Tifa ainda tá por aqui, né, haja paciência aí do Tifa, sobra aí o Pava, que pode buscar essa K47, e guardar pro próximo round, viu, pode ser útil pra ele, mas não, já viu ali a movimentação, Delbone vai fazendo a passagem por ele, e o Pava vai conseguir escapar, mas não, voltou o Delbone, consegue o bate, 3K pra ele nesse round, e o 14º ponto da equipe da Merciless, que vai aí vencendo a casa da equipe da T1, hein, é, parece que vai encaixando tudo pra Merciless, né, Cap, faz o 14º ponto, a T1 ainda não fez um bom round aqui, no lado CT, Merciless onde vai, consegue monopolizar, dessa vez foi fora, split pra ali com tranquilidade, Pava não pode fazer nada aí, pra cima do Delbone, nos 5 AKs, quer dizer, 4 AKs, e a WP na mão do Spaka permanece, e do outro lado, tem uma volta de frente, e o TRK, o TRK abre a contagem pra cima do Tiffa ali, que tentava, dar aquela bizoiadinha, pela casa amarela, e acaba sendo punido, enquanto tem o IDK, que já se movimentou, aqui pra parte do Secret, agora vai aparecendo, e vai levar esse 1, consegue mais um abate, reduz a 3 jogadores, tem o Beat aí, marcando a passagem, e o Spaka aí, vai tentando buscar a eliminação, ali pelo Miolo, mas nada feito, tem o Delbone, o maluco que tá ali dentro do galpão, o Delbone vai procurando, trazer de volta, esse round, vai, tem inclusive a oportunidade, de passar pelo terra aí, né, enquanto o Spaka vai se movimentando, pra parte do round, o Beat continua na marcação da rampa, e vai passando o tempo, até agora, nada vai acontecendo, depois dessas duas eliminações, e agora sim, o maluco já vai se movimentando, encontrou ali o Delbone por cima, fez mais esse abate, só o PRD e Spaka, os dois ali, ainda pelo Miolo, e o Pava aí, abriu um buraquinho na porta ali, pra atacar, daquela bizoiada, e o PRD, e também o Spaka, vão aí, tentar agressivar, esse bomb-seite da A, mas a situação já complicou, viu, a situação complicou, e o Spaka já vai, pegando aqui a posição de cima, é a posição de guardar a arma, e o round aí, vai sendo entregue, o ponto, esse round aí, não deu muito fruto, a equipe da Merciless, é, foi punida logo no comecinho ali, do round, também morreu fora ali, para o IDK, o segundo jogador, da equipe da Merciless, mas também não é algo, muito preocupante para eles, eles conseguiram fazer bons rounds aí, já no lado TR, e se eles vencerem o próximo aí, já quebram novamente, já, não vão quebrar a economia, da equipe da Team One, porque eles estão com cinco armas salvas, né, mas, já vão poder, fazer um outro round armado aí, e agora a decisão de compra, da equipe da Merciless, vai voltar, WP2C na mão do Spaka, e, vai buscando a equipe da Merciless, precisa vencer esse mapa aqui, da Nuke, cap, porque, eles já perderam a primeira aí, na trend, e se vencerem, vai ter Mirage, e a Mirage é um mapa, que não proporciona, tanto assim, a defesa dos CTs, acontece, acontece que, eu acho que a equipe da Team One, joga muito bem Mirage, né, então, esse terceiro mapa aí, eu acho que pode, quem sabe, né, quem sabe pode dar, a equipe da Team One, mas aí, levando em consideração, que precisa perder esse mapa, né, o mais me surpreendeu ainda, a escolha da equipe da Team One, por jogar Nuke, né, que até agora, não era um mapa tão utilizado, assim, é, eles, não tiveram, desempenho, é, tão satisfatório, assim, né, eles podem ter, eu esperava mais, no lado do TR, e da equipe da Team One, de qualquer forma, aí, conseguiram fazer 5 rounds, e agora, vão sofrendo, aí, também, no lado do CT, e a equipe da Merciless, que trabalham muito, o TR, né, agora sim, vai rolar a entrada, o Tifa já vai ser eliminado, o TR, que ela tava no bom pixel, e agora sim, o maluco empava, e TR, acabou aí, conseguindo, os abates, o PRD traz de volta, e agora, esse 3x2, porém, o PRD com 2 de HP, o Bit vai escalando, vai aparecer agora, mira, quase foi finalizado ali, o Bit, vai aparecer o IDK, tem o Spaka ali por cima, o Spaka já vai ser no abatido, mas não, consegue escapar, o IDK vai tentando dar pressão, mas o maluco consegue abate, 14x10 agora, a equipe da T1, vai conseguir sobreviver, esse mapa, 14x10, e, mais uma chance, para a equipe da Merciless, demorou um segundo ali, para fazer a trade, a equipe da Merciless, quando a trade veio, já tava na vantagem, numérica, a equipe da T1, e conseguiu se reposicionar, muito bem, para fazer a defesa, do Bombsite da A, tava bem encaixada, para fazer esse split, na equipe da Merciless, mas ali no detalhe, acabou perdendo aí, na trocação, e principalmente, nos trades, vamos ver agora, a T1, fazendo o domínio, esperando o round, um pouquinho mais rápido, da equipe da Merciless, o que não acontece, o maluco, abre as pontagens lá fora, isso aí, vai tentar passar, a passagem sem smoke, aí o maluco, vai punindo tudo, já foram dois abates, tem aqui, o Tifa que vai cair para o beat, sobra apenas dois jogadores, e tem o maluco, ainda tentando, o confronto com o Spaka, o Delboni, vai fazendo a abertura, mas aí, já tem apenas, esses dois jogadores, para tentar, trazer de volta, a situação vai se complicando, para a equipe da Merciless, esse round também, no 25º round, parece que tem dono, que é exatamente, a equipe da Tifa, que sobra apenas, o Delboni, que está ali pelo vermelho, e agora vai ser finalizado, pelo beat por cima, e o ponto vai para a equipe da Tifa, 14 a 11 no placar, é, bota na conta do maluco, ele está recuperando, o jogo dele, consegue duas eliminações, lá fora, segurando o avanço, por fora da equipe da Merciless, da Merciless, dá uma diminuída, no econômico, toma três rounds, em sequência, agora vai ter que fazer, uma meia compra aí, até o Delboni, exatamente, comprou o colete ali, precisava realmente comprar, porque tinha bastante dinheiro para trás, se a Merciless tirar um plantzinho, nesse split A aqui, acelerado, está bom. Bom, para fazer a passagem, aqui já faz o que ser atropelado, mas tem que aparece, junto com o Pava, consegue dois abates, aí a equipe da Merciless, e vai agora rolando, o avanço do IDK, junto do maluquinho, ponto finalizado, para a equipe da Tion, 14 a 12, pede pausa agora, a equipe dos Golden Boys. É, pausa mesmo, vencendo vários rounds, em sequência, aí para estudar, esse armado aí, da equipe da Merciless, como eles vão se posicionar ali, espera aí, uns avanços pontuais, nesse round da equipe da Tion, para conseguir, já quebrar novamente, a economia da Merciless. Merciless, tentou dar uma experimentada, ali no bomba, te dar acelerando, um atraso tremendo, ali, nem a bomba botaram no chão, bem defendido, pela Tio. Tio Tion, tá mutado aqui, rapaz, mais uma vez, é, equipe da Tio, nossa, é difícil, eu já que a garganta, olha aqui, pode falar, 900, 912 pessoas, na Twitch, quase mil no YouTube, falta muito pouco, aí, para a gente chegar no 2K, isso aí, se batermos, duas mil pessoas, teremos sorteio de uma faca, para vocês, então, chame aí, falta pouco, falta pouco, a gente sempre fica na expectativa, né, champ? nós queremos, não quer também, claro, nós queremos o sorteio, galera, toda live tem sorteio, né, cap? Vale mencionar para o pessoal, toda live, se a gente pegar 2K, independente de qualquer jogo que seja, aqui na Gamers Club, na Twitch, no YouTube, tomando as plataformas, vai ter sorteio sim, Mercilis aí, com esse pause da T1, estudou também, para fazer umas, pouques aqui fora, vamos ver aí, a Mercilis trabalhando, a Mercilis aí, vai começando aí, a fazer a movimentação, esse round, até agora, nem, domínio de mapa, apenas aí do miolo, isso aí, já é praticamente garantido, tentativa aqui do Delboni, fazer a abertura, para a posição do antigo rádio, né, acontece o pai deixando aí, a ponta, vai deixando o spray também, para buscar alguém no terra, mas, não tem ninguém por ali, até agora, o tempo vai se passando, com 1 minuto, e 5 de round, restante, até o ar, da Persson, até agora, não vai conseguir absolutamente, nada, é bastante paciência, e domínio rampa, agora, consegue o Tifa, a primeira alimentação, comer também o IDK, opa, e aí, rola um abate aí, enquanto jogadores aqui, vão agressivando, tem aí, já fazendo, o domínio da rampa, a equipe da Merciless, e agora, vai aparecendo, enquanto o maluco, faz a pesca, o Pava já devolve em sequência, tem o combate aqui, da equipe da Tifa, com 30 segundos, vai ter dano, esse mal, o Pava foi pego, totalmente cego, o maluco, que vai ser surpreendido, e o PRD, vai aqui, ganhando o round, o Spocker vai ser eliminado, aqui na saída do Duto, ficando agora, no 2x1, os dois jogadores ainda, da Merciless, não fizeram o plant, o PRD vai acabar caindo, enquanto vai aí, colocando o C4, no chão, o S1, lá no bomb site, vamos ver agora, o TRK, qual vai ser a movimentação dele, tem a informação aí, do TRK, mas aí, o S1, inteligentemente, já vai marcando o Duto, o TRK vai se movimentando, ali, para a parte do Secret, e vai acabar caindo, Bela Leitura do S1, e o ponto, vai para a equipe da Merciless, 15x12, match point, é bem jogado, pela Merciless, lá na rampa, conseguiu as eliminações, logo no começo, puniu bastante, TRK parecia trazer de volta, mas esse 1 soube, trabalhar muito bem, esse 1x1, não proporcionando, o clutch, para o TRK, e jogando a Merciless, em 3 match points, mas a economia da T1, ainda dá para jogar, eles, perdem aí, o primeiro round, eles tinham ganho 4, na sequência, vamos fazer a compra, estão vindo aí, inclusive, com a WP no Malouk, vamos ver como é, que trabalha nesse round, a equipe da Merciless, falta um só, para fechar, esse mapa aqui, de escolha, da equipe da T1, primeiro mapa vencido, a T1 venceu, na casa, da Merciless, que era o mapa de escolha, exatamente aí, qual que foi o primeiro mapa, até já esqueci, foi Tren, foi Tren, então, vai devolvendo, vamos ver agora, o trabalho de TR, da equipe da Merciless, é bem metódico, eles vão aí, tentando fazer, sempre esse domínio, aqui na parte do rádio, tentando acessar a rampa, o beat já avista aí, os jogadores, é obrigado a recuar, para dentro do bomb site, e até agora, esse domínio de mapa, conquistado pela equipe da Merciless, que vai tentando fazer, a leção, e que bala, do maluco, para cima ali, do Delbone, consegue fazer esse abate, por fora tem ali, o jogador, que é o IC1, e o maluco consegue, essa puxada de mira, consegue fazer esse abate, tem aqui o Spaka, para procurar o beat, conseguiu o abate, para cima desse, vai aparecendo ali, pelo duto, o IDK, que vai saindo, para ir onde encontrou, e conseguiu derrubar ali, o Spaka, que portava C4, e sobra apenas, no PRD contra 4, esse round, já deu ruim, para a equipe da Merciless, é o domínio da rampa, até aconteceu, mas eles não conseguiram descer, o maluco, pegou duas kills ali, o segundo no flick shot, absurdo, e agora, erra o terceiro tiro, para cima do PRD, PRD sobe, e desceu de volta, o trabalho de som, de ambos os jogadores, vamos ver quem vai levar melhor, vai dar a volta, aqui o PRD, no maluco, vai conseguir buscar, esse ângulo, os jogadores, não tem informação, agora não vai segurar, o spray, levou dois jogadores, mas acaba o tempo, e vai aí, tentando escapar, o maluco, está nas costas dele, mas o maluco, não vai dar a cara, inteligentemente, o ponto vai, para a equipe da Team One, e aí toma o reset, a equipe, da Merciless, e esse round aí, pode, o próximo, pode ser bem complicado, para fazer o armamento, vamos ver qual que é a escolha, champ, é, mas ele tiraria, o loss bonus do PRD, ali, se ele, se ele, tenta a eliminação, de qualquer forma, aí, conseguiu salvar, a WP Colette, o maluco, aí, o PRD não conseguiu tirar, mais que duas armas, da equipe da Team One, boa defesa, e após também, um bom domínio, da equipe da Merciless, apostando bastante, na rampa, e no bomb site da B, vamos ver como é, que trabalha, esse round aí, a equipe da Merciless, com apenas, pistolinhas, em quatro jogadores, PRD vai se movimentando, Delbone mais a frente, enquanto o Bit, está ali, pela rampa, é a posição que está sendo, bastante utilizada, do jogador, ele vai aqui, colando avanço, o Bit acaba caindo, tem o maluco, que vai, tem que tentar, buscar a eliminação, mas não, vai tomar avanço agora, o maluco, já vai aparecendo aqui, o maluco encaixa, bala para cima do Spaka, vai tomando os varados, vai aparecendo, esse não consegue fazer, esse abate, agora o 4x3, vantagem para a equipe da Merciless, e apenas três jogadores, o domínio aqui por fora, C4 ficou ali, em posse, enquanto tem o Delbone, aqui que vai, procurando a eliminação, para cima do DK, enquanto o S1 faz, o abate para cima do Pava, tem o TRK, que consegue, abater o Tifa, aqui pelo meio, e agora o 3x2, mas perigoso, round ainda, vamos ver o que leva melhor, com 50 segundos restantes, S1 e Delbone, muito meados, e são duas cortes, na mão do DAT1, posição dos jogadores, DAT1 também é boa, dá para segurar, esse 3x2, e salvar mais o match point, vamos ver também, o trabalho da Merciless, com bastante paciência, para o split A, já vai rotacionando, enquanto o Delbone, vai chegando aqui, pela casa amarela, vai fazer a passagem, está ali do lado, o TRK, vai ser encontrado, mas consegue fazer, abate para o C4, também, caiu o C4, TOS1, deixando uma HE, agora sim, ele vai se movimentando, vai buscando, vai encontrando o DK, consegue acertar, e ir na perna, conseguiu fazer esse abate, PRD agora, contra ali o TRK, e vai caindo ali, o TRK, e a Merciless vence, segundo mapa, 16x13, vamos para o terceiro, agora, Xamei,